Parece até que você perdeu essa guerra E desse jeito a tua história se encerra Parece até que foi ilusão, cada promessa E desse jeito não vai haver festa Mas é desse jeito que teu Deus trabalha Confundindo o inimigo ao seu redor Não se espante, cante que o teu canto é uma arma Deus levanta o abatido que está no pó Deus está agindo, você não está só A minha surpresa vai ter gente te abraçando E te dizendo eu não acreditei E é assim que Deus escreve a tua história E dá os teus inimigos de uma vez A minha surpresa vai ter gente te abraçando E te dizendo eu não acreditei E é assim que Deus escreve a tua história E dá os teus inimigos de uma vez Abraça esse irmão aí que está do seu lado E que eu estou te parabenizando pela tua vitória Parece até que você já foi excluído E tua história não interessa a ninguém Tem tanta gente tão importante na tua frente E cada dia que se passa fica mais distante A vitória que você tanto espera Mas Deus trabalha com a programação Nada acontece antes de chegar a hora Você não morre enquanto não acontecer O que Deus entregou a tua história Para a minha surpresa vai ter gente te abraçando E te dizendo eu não acreditei E é assim que Deus escreve a tua história E dá os teus inimigos de uma vez E dá os teus inimigos de uma vez E é assim que Deus escreve a tua história E dá os teus inimigos de uma vez A CIDADE NO BRASIL